Olá pessoal, estou aqui mais uma vez na feira livre de capoeiras Olha aqui pessoal, os garrotes bonitos chegam aqui agora E vamos dar início aqui a pesquisa de preço para vocês E o vídeo aqui pessoal vai ser totalmente diferente Você se inscreve no canal aí, deixa seu like Para estar fortalecendo a gente aqui né pessoal Vamos embora dar início aqui a pesquisa de preço para vocês Olha aqui pessoal, vou mostrar para vocês esse garrote aqui Qual o valor da pedida aqui meu patrão? 2,100 meu amigo Olha aqui pessoal, 2,100 aqui é o valor da pedida Mas tem um precinho para vender ainda amigo? Tem um precinho para vender? Tem, bem pertinho É isso aí pessoal, vamos botar a pegada aqui na pesquisa de preço para vocês E deixando vocês atualizados né Já peço a cada um de vocês aí que não for inscrito, já se inscreva, deixe seu like Olha aqui pessoal, também tem essa outra vaca aqui, vou mostrar para vocês Essa aqui pessoal é a feira de capoeira Todas as sextas-feiras Qual o valor dessa vaca aqui meu patrão? 2,200 Olha aqui pessoal, 2,200 Para vender ligeiro Olha Dá uma girada aqui né Olha 2,200 pessoal Lembrando a vocês aí que vai para descarte né Olha 2,200 aqui é o valor da pedida Olha Obrigado aí Deus abençoe E vamos girando aqui né pessoal, fazendo mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados Obrigado aí Ruma patrão Aqui E aí 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 Aqui pessoal Mostra pra vocês aqui Um garrotezinho aqui Diferenciado Olha Três e quinhentos Pessoal Pra vender ligeiro Olha Um garrotezinho aqui Topado mesmo Aqui na feira viu Vamos dar uma girada no bicho Aqui vai você ver que o bicho Tá liso mesmo Pessoal Obrigado aí Obrigado aí meu patrão Deus abençoe Olha Olha o bicho Aqui pessoal Chegou mais outra parinha aqui Massa de carro A mostrar aqui pra vocês Uns bezerrozinhos aqui Subindo umas 14 arroba Pessoal Cada um viu Olha Dois garrotezinhos aqui Que bom mesmo pessoal Olha Olha Vou mostrar aqui pra vocês E vamos fazer aqui a pesquisa de preço Pra vocês E deixando vocês atualizados Né Já peço a cada um de vocês aí Que não foi inscrito Por bondade mesmo pessoal Se inscreva aí no canal Para nós estar chegando aí A meta de 4 mil inscritos E deixando vocês atualizados Né pessoal Aqui ó Qual o valor da parinha meu patrão 7,500 meu patrão Aqui pessoal 7,500 aqui é o valor da pedida né Vou mostrar aqui pra vocês 7,500 é o valor da pedida Dois garrotezinhos aqui Bom 7,500 é o valor da pedida Viu Ainda tem o preço pra vender Obrigado aí Viu meu patrão Vocês abençoem Tamo junto Então aqui pessoal Vou mostrar pra vocês Aqui mais um garrotezinho Que bom mesmo pessoal Olha Um garrotezinho mestiço 3,300 pessoal É o valor da pedida dele né Vou mostrar aqui pra vocês Olha Um garrotezinho aqui Bom mesmo Bora E peço a cada um de vocês aí Que não foi inscrito Por bondade mesmo pessoal Se inscreva Que é pra tá fortalecendo aí o canal E nós tá fortalecendo de cá né pessoal Obrigado aí meu patrão Deus abençoe Olha aí ó E o gado ainda está chegando Pessoal Olha O gadozinho tudo Nelorezinho aí pessoal E os vaqueres tão botando pegada E vamos embora Que a feira hoje tá movimentada Pessoal Vamos embora fazendo aqui A peça de preço pra vocês E deixando vocês aí atualizados né Olha A feira aqui graças a Deus Pessoal Cada vez mais Mais crescendo né Olha E vamos embora fazer mais uma pesquisa aqui pra vocês né E deixando vocês aí atualizados né pessoal E aí Olha aqui pessoal Quem tá aqui na feira de capoeiras Criação do Nordeste É isso aí pessoal Ele tá gravando uns vídeos top aqui E também tá trazendo uns conteúdos aí De feira de moto E feira do gado de capoeira Feira da galinha E vão lá no canal dele Dá uma força Criações do Nordeste Muito obrigado aí Meu amigo Só te agradecer a você E a todos os amigos Pessoal Se inscreva no canal do amigo aí A importância é você deixar o like Aperta no vermelho que é de graça Valeu meu amigo Seja sempre humilde aí viu Valeu E tamo junto aí sempre Obrigado aí pra filmar Olha aqui pessoal Mostra pra vocês aqui Mais um garrotezinho aqui Diferenciado ó Já tão empareando ali Pra negociar né pessoal Vamos dar uma girada aqui Pra vocês ver Que o rapaz já tá empareando ali Já chamou pra emparear E fazer negócio né pessoal Olha Dois bezerrozinhos aqui Diferenciado Olha Vou mostrar aqui pra vocês O valor da pedida Qual o valor da pedida dele aqui amigo O valor da pedida Isso aqui é R$3,500 Olha aqui pessoal Pra vender ligeiro Por R$3,500 Vou mostrar aqui pra vocês R$3,500 Pra vender ligeiro Aqui não tem demora não Olha Um garrotezinho aqui Bom mesmo pessoal 15 arroba 15 arroba aí garantido Vou mostrar aqui pra vocês Obrigado aí Meu patrão Deus abençoe E vamos girando aqui né pessoal Fazendo mais uma pesquisa E deixando vocês aí atualizados Olha Um garrotezinho aqui De umas 14 arroba também Qual o valor da pedida desse bezerro aqui amigo R$3,200 Aqui pessoal R$3,200 De luxo aí ó R$3,00 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 Garantido aqui pessoal Saminace Olha Um bezerrozinho aqui diferenciado mesmo Vai passar por aqui Obrigado Obrigado aí Meu patrão Deus abençoe E vamos finalizando esse vídeo aí pessoal Espero que gostem Que Deus abençoe a cada um de vocês E tamo junto aqui rapaziada Todas as sextas-feiras Vamos estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês E se inscreva aí no canal Pra estar fortalecendo aí a gente